Então a gente tá voltando, porque deu um problema no áudio, no som, eu não tava conseguindo ouvir o Daniel, a Tati entrou, agora eu vou falar dos acessórios maravilhosos da Pampiana, e agora? Eu tô, e agora? Tá, agora deu, vou te dizer o que que aconteceu, eu acho, tocou o telefone pra mim, eu acho que não se deram conta que eu tava na live, e aí detonou, tá, mas voltando então eu quero saber a resposta que eu não ouvi, se ela voltou ou não voltou? Deixa eu contar aqui, aí a mãe dela apareceu na janela, ela não apareceu, ela estava lá e se escondeu, não quis dar mais duro em mim, e três meses nós depois voltamos, e hoje eu tenho a Daniele com ela aqui, ela é a mãe dela. Deu certo então, deu certo, que coisa, também um vozeirão desse, um carinho, imagina ainda, em plena Porto Alegre, né, pelo amor de Deus. Não é fácil, olha... Não, não é fácil, não é fácil, não dá pra resistir. E que tipo de música, Daniel, tu gosta mais de interpretar? Ah, eu gosto da música romântica, naturalmente, me atrai a cantar as coisas do amor, né, E o folclore, claro, o folclore, não tenha dúvida, o amor que eu tenho pela música do Rio Grande do Sul, né, mas quando a música do Rio, quando a música gaúcha junta o amor, porque o gaúcho é um romântico por natureza, quando junta tudo isso, aí fica perfeito, né? E tu tens alguma, tu tens alguma música nesse estilo, que tu gostes, que tu podia tocar pra gente? Eu tenho uma música, que quem me ensinou a cantar foi o Leopoldo Racien. Daqui de Pelotas, grande, intérprete, saudoso. A Tatiana, lá de Campos Novos, Santa Catarina, vou aproveitar o gancho, ela botou assim, que simpatia ao Daniel, além do talento. Vou aproveitar que ela tá falando e vou mostrar, porque, gente, ela mora em Santa Catarina, ela faz acessórios exclusivos, maravilhosos, ela diz que não nasceu aqui no Rio Grande do Sul, mas que o coração dela é. E Campos Novos faz fronteira com Barracão, que é no Rio Grande do Sul. Então, ela diz que tem muito gaúcho, inclusive a família dela tem campo e tudo. E eu tô tendo prazer de receber os acessórios dela, que são exclusivos, inéditos. Ela faz por tamanho. E aí eu vou aproveitar e vou mostrar que ela tá assistindo. E, assim, são magníficos, espetaculares. Eu também vou deixar o WhatsApp pro pessoal poder fazer a encomenda que ela manda pra o Brasil inteiro, pra fora do Brasil. Vou passar também o Instagram, que todas essas pessoas, essas marcas, têm o Instagram, têm o Facebook. E vou mostrar aqui, gente. Olha aqui, ó. Ó, a Daniele. Se a Daniele tá olhando, olha que coisa linda a ferradura. Olha essa ferradura, que espetáculo. Muito original. Tá, e eu vou mostrar, então, agora as pulseiras. Que é de sair gritando. De linda! De linda! Olha aqui. Olha, filha. Aqui um cavalo, né? E ela forma duas. Pode ser usada uma. Aqui também uma ferradura. E aqui é um infinito, ó. Toda... É uma delicadeza. É uma... E a gente tem que valorizar, porque todo esse pessoal que nos apoia, eles são empreendedores. Com certeza. E a gente tem que valorizar essas pessoas. Ela é uma artista. Lindo o trabalho. É uma artista. Uma artista. E ela tem um Instagram também. Ela tem o WhatsApp. É mais fácil eu colocar. Quando termina, eu coloco tudo ali no... Ela tem Instagram, tem Facebook. E cada edição do programa, eu tô trazendo um acessório novo. Da Pampiana, né? Moda Campeira. E lá de Santa Catarina. É uma honra poder estar usando. Poder estar mostrando. Por ela estar me enfeitando. Então, assim, ó. Muito obrigada, Tati. E continua com essa tua garra. Eu tenho certeza que o pessoal tá adorando. E que tu vai ir aí muito, muito longe. Porque tu tem qualidade, exclusividade. Então, assim, muito obrigada. Depois eu vou postar todos os que eu falei. Eu vou postar nos comentários. E aí eu te cortei. E que música, Daniel? Eu quero mandar um abraço lá pro pessoal que falava em Santa Catarina, né? Isso. Parabéns pra esse artista maravilhoso que eu faço. A Tatiana. A Tatiana, né? E mandar um abraço lá pra meus amigos. Lá na minha residência. Lá em Bomba, Santa Catarina. Bombinhas, né? Tem um música. Coisa bem boa. Camboriú, o Nego Tomé, que tá aí assistindo, né? O Tomé é uma pessoa maravilhosa. Gaúcho morando lá em Camboriú. Então, estamos, graças a Deus, estamos em casa, né? E a pandemia nos separa, mas as redes sociais nos deixam juntos, né? É, e que bom, né? Porque senão eu nem sei já. Acho que a maioria já tava internado no hospício. É verdade. Que horror, né? A Hilda Maria tá botando assim, ó, quantas recordações nas músicas que tu tá cantando, né? O Benio Marques Pinto, a Paloma Valério, maravilhosa música, o Ricardo Fontana Pedrolo, a Sandra Rodrigues, o Henry Ventura, o Fábio Rolim Medeiros, a Raquel Braga dos Santos, Lá de Esteime, a Prima, um beijo, a Jaqueline Pereira, e a Pampiana Tatiana tá agradecendo pelas palavras. A gente não tem isso que agradecer. Tens um trabalho maravilhoso. Com certeza. E essa música que o Leopoldo me ensinou... Isso! Foi quando eu, pela primeira vez, ele me viu cantando no Barril, no Internacional, na noite, né? E me convidou pra fazer parte do movimento da música do Rio Grande do Sul. E foi ele que me apresentou. O Antônio Augusto Fagundes, a Elma Santana, historiadora, o Ayrton Pimentel. Olha que turma que já me abraçaram de cara. Só fera! O Pedro Guerra, o Marcelo Pimentel, enfim, foi memorável. E no elevador, que ele trabalhava como procurador da Assembleia Legislativa, ele me cantou essa música que eu acho linda, do Everton Ferreira e do Antônio Augusto Ferreira. Olha bem. Um matiz caboclo Pinta o céu de vinho Para morar sozinho Todo pago é pouco Todo o céu se agita O orizón que é louco Num matiz caboclo De perder de vista Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada O minuano rincha As estradas rubras Repontando as nuvens Amada 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 Não me apego a nada Um batiz de chumbo Predomina agora Vem chegando agora E encontrar meu rumo Ao solear o mundo Mais além do puente Onde vive ausente Meu sonho arreino Amada Amada Por viver sozinho Não me apego a nada Amada Amada Por viver sozinho Não me apego A nada Amada Amada Não esqueço jamais Que coisa bem linda E as pessoas Eu acredito que Falta muito Recantar esse tipo de música De música Desses clássicos Por isso assim Que a gente tenta trazer Artistas Recentes Vocês que são ícones Porque muitas vezes Até Infelizmente Muita gente que está começando Não conhece Infelizmente Tu sabe que Muita gente não sabe O que eu vou contar agora Porque isso foi lá pelos anos 85 86 Eu ganhei A primeira ou segunda Recoluta De Guaíba E ganhei um cavalo crioulo Cantando Cantando Uma das músicas Mais lindas Do Gaspar Machado Que é o autor Do chasque Para Dom Munhoz Em parceria Com Com Pimentel E Eu tive Alegria De ser julgado Nesse dia Que eu estava cantando Trono Reuno Eu vou cantar um pedacinho Aqui para tu ouvires Nos jurados Estavam nada mais E nada menos Que Senair Maicá E Lúcio Penel E eu todo Pinchado Em cima do palco Pimentel Tocando A família Pimentel O Pedrinho O Gilberto Monteiro No acordeiro Nossa Hoje só fera Olha E foi Uma noite Memorável Eu Ganhamos Aquele cavalo crioulo E no fim Eu adoro o cavalo Mas eu não tinha Onde Onde colocar o cavalo E aí o que que tu fez Vendesse Eu vendi a minha parte Para o Gaspar Machado Que ele tinha campo Em São Gabriel Claro E aí o Gaspar Levou para São Gabriel E ficou com o cavalo crioulo E essa tua música Aí é muito famosa Você falou Para um bairro Coro da aurora Dos troncos Dos troncos De Andaluzia O meu Apero Trançado E os olhos De uma guria Preparo trança De doce Desde a peiteira O rabicho Bala de poncho E chapéu Todo Longueado A capricho Pelebo branco E madana Sobre o basto Casteliano Para somar O monarca Pasarinheiro E baquiano E baquiano Na arca do baio roano Um laço De doce braças Para cinchar o rio grande Com a força Nobre da raça E o lombo Traz o sustento Da gente Do meu estado É uma bandeira Bombardeado Toma a vacina Tá Com alguns sintomas Tu tem que te cuidar Eu vou Estão dizendo aqui Sandra Rodrigues Que maravilha Um show desse Obrigada Por mim Tu ficava aqui Até não sei que horas Mas não vou te judiar Vamos depois combinar outra Se tu quiseres Vai ser uma honra novamente Para a gente E aí eu queria que tu cantasse uma Eu não sei assim Eu vi muitos pedidos Se tu poderias terminar Com um tango Opa Mas aí eu já vou agradecer O pessoal Vai pensando Eu vou agradecer o pessoal Que ficou com a gente A gente depois dessa live Ela baixa no Instagram Eu compartilho no YouTube Eu deixo tudo certinho Para os endereços Ali certinho Os apoiadores também Eu boto ali Onde achar Onde é que pode procurar E tudo Agradeço a todo mundo Que participou Dessa live espetacular Com esse cantor Essa pessoa também Maravilhosa Querida Esse intérprete Que é um ícone Da nossa música Do Brasil Muito obrigado Assim ó De coração Por tu ter aceitado E ainda tá Tu imagina Se tu tivesse Sem a tua pressãozinha alta O que tu estaria fazendo Alegria Agradecer muito Muito Daniel A alegria foi minha Quando tu me mandasse O convite E eu vi o nome Do programa Entre paisanos Tu falasse Que tu gostou Não é possível Entre paisanos Entre amigos Enfim Tudo isso aí E quero mandar Um abraço A todos Que estão nas redes A teus amigos A meus amigos A todos Que de uma maneira De outra Estão Nos assistindo E que vão Depois assistir Também Queria te dar O parabéns Porque tudo de improviso A gente não anotou nada A gente foi Mas o bom é isso A gente vai ao vivo E vamos indo Conforme o coração manda E é isso que vale Porque a gente não tá Aqui inventando nada Apenas Não Tá colocando aquilo Que a gente sente E do coração Tá saindo tudo Da nossa mente Então O parabéns A gente tá de coração E o que a gente faz de coração Não tem preço Obrigado Obrigado pelo carinho Por esse carisma Com teu público E eu com certeza Quero voltar novamente A fazer parte Do Entre paisanos E eu lembrei De um tango Que eu gravei Nos grandes clássicos Da música latina Por uma cabeça De um lobo É potrillo Que justo Na raja Afloja Al chegar E que ao regresar Parece dizer Não esquece Irmão Vos sabes Não tem que jogar Por uma cabeça Me escondi um dia E aquela coqueta E burlona mulher Que ao jurar Sonhando O amor Que está mentindo Que para uma hoguera Todo o meu querer Por uma cabeça Todas as loucuras Su boca que besa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça Por uma cabeça Eu curé mil vezes Não vou insistir Mas se um mirar Me deria ao passar Os labios de fogo Eu também quero besar Basta de carreras Se acabou A timba Um final Reído Eu não vou ver Mas se algum pico Chega a ser Fica Al domingo Eu me jogo Entero Que le vou fazer Por uma cabeça Todas as loucuras Su boca que besa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça Se ela me olvida Que importa Perderme Mil vezes La vida Para que Vivir Um abraço a todos Um beijo Muito obrigada Foi assim Um espetáculo Obrigada de coração Obrigada Para quem está assistindo Próxima quarta Tem outra edição Do Entre Pais Sanos Aqui no Instagram Às 8 horas da noite Um beijão Daniel Um beijo para a Daniele Fiquem com Deus E meia horas Obrigado